do ser humano que o clube forma principalmente o guia entrou nessa levada que o clube ele ele forma cidadão forma o atleta é e aí na tua ficha que eu vi naquela entrevista que tu deu para o pessoal da tnt eu vi que tu também em paralelo tava estudando tudo mais legal e uma coisa e não é qualquer coisa tá o homem aqui fazer engenharia pai que é pai eu escolhi aqui no jornalismo falar de um ano do cara é cálculo já fui logo para dificuldade né foi eu e outro zagueiro também da época o lucão que ano é isso o lucão foi 2019 ele tá na nossa vida agora no brasileiro foi eu e ele a gente combinou não vamos vamos fazer vamos tentar porque é uma oportunidade que o grêmio não dá para gente então vamos tentar não custa nada legal é literalmente né mano literalmente uma redação lá passando o roger se formou em educação física na sujipa eu tenho na época eu treinava basquete na sujipa com esse meu tamanho todo 171 armador pai armador armador é o staff e curry de três mas eu vi de vez em quando ele no ali na sujipa e tal ele indo para a faculdade ou indo para os eliodes Paradise pontoon e sai uma até não goleiro esporte mas o ferro estudando então é eu meu e aí pessoal aí é isso aí eu acho que eu tô uns 5 6 anos atrás mas eu ali eu fazia nachine de assalha é me formei em 2019 lá no colégio que o Grêmio proporciona pra gente lá em Eldorado, né? E aí em 2020, aí eu comecei, mas foi um semestre, foi um período muito curto, porque acho que foi 4 aulas só. Mas era engenharia, qual engenharia? Civil, porque a gente fazia terça e quinta, aí foi terça e quinta, terça e quinta, pandemia. Ah, pode crer. Aí veio a pandemia, aí no início da pandemia, aquele papo de 15 dias. Só a gripezinha. Ah, então já que é 15 dias, eu vou ficar esses 15 dias sem fazer nada. Depois fui olhar, milhões de coisas pra fazer, nem sabia que tinha coisa no celular. Eu fui entrar lá muita coisa, aí eu falei, ah, vai ficar muito puxado. E isso é uma coisa que, eu não lembro se eu te contei já, passarinho, mas eu joguei futsal profissionalmente. E aí eu larguei o futsal porque eu queria estudar. Então é muito difícil conciliar os teus treinos, ainda mais pro cara do Grêmio, né? Sim. O cara treina muito mais que eu treinava no futsal, enfim. Lógico, lógico. Mas é muito difícil, eu tive que sair do futsal porque eu não consegui estudar à noite. Então é muito difícil o cara conseguir conciliar, tipo, tanto a vida de atleta quanto de jogador. Eu acho que o Roger conseguiu, sendo jogador, se formar também. E também na Sujipo, se eu não me engano. Educação física. O Roger, o meia-esquerdo que jogou no Clonense. Ah, o Roger Flores. O Roger Flores. Os dois fizeram no Sujipo. Mas o Flores fez enquanto jogava no Grêmio. O Roger fez depois de mais velho. Pô, não sabia dessa história, hein? Eu acho muito difícil mesmo conciliar. Antes eu achava difícil, hoje eu ainda acho mais ainda. Porque antes a gente fazia faculdade à noite e aí, pô, é hora do descanso às vezes. Às vezes um treino que hoje foi mais puxado e tem que ir pra lá pra faculdade. Então acho que isso aí exige bastante. E hoje em dia eu acho mais difícil ainda porque eu acredito que sempre o jogador tem que estar treinando a mais. Tem que estar se cuidando a mais. Então às vezes aí fica muita coisa. É, influencia a alimentação, não adianta. Tu vai querer comer um pastel ali da cantina, um negócio assim. Exatamente. É diferente uma alimentação de casa ou uma alimentação da faculdade? Influencia tudo. O jogador tem alguns horários. Às vezes treina de manhã, tem que se alimentar à tarde ali. Faz algum tipo de treino também, tipo, mais cinco, seis horas. E depois tem horário de sono, alimentação. Viagem. Imagina eu tenho que fazer um trabalho pra entregar de engenharia civil. Isso aí tu defluencia. Fazer, tu tem uma viagem. Pô, é difícil, né? Isso aí influencia muito, mas eu acredito que tem um goleiro lá que tá no profissional, o Hugo. Eu acho que... Eu não sei se ele continua fazendo, mas há um tempinho, pouco tempo atrás eu vi que ele tava fazendo. Se eu não me engano, ele é direito. Não, se eu não me engano, ele é direito. Isso aí tem um... Tchau, tchau.